Iniciativas ligadas à promoção e defesa dos direitos humanos podem ser premiadas. Quem tem mais informações é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Renata, essa é a vigésima edição do prêmio e é a maior condecoração do governo brasileiro para as pessoas que desenvolvem trabalhos humanitários. A gente conversa agora com Salete Moreira, da Secretaria de Direitos Humanos. Boa noite, coordenadora. Como que essa premiação é realizada e quem pode se inscrever? Boa noite. O prêmio Direitos Humanos Nacional é uma condecoração do governo federal de reconhecimento à sociedade civil e uma pessoa física, por exemplo, que tenha prática em direitos humanos, que tenha ações em direitos humanos. A vigésima edição do prêmio vai ser traduzida em 21 categorias. Essas categorias fazem o reconhecimento de todas as temáticas de direitos humanos, que vão reconhecimento de igualdade de gênero, diversidade religiosa, educação em direitos humanos. Quer dizer, o prêmio se traduz para a sociedade no reconhecimento de um processo educativo em direitos humanos. Esse ano tem alguma novidade? Sim. Esse ano a Secretaria de Direitos Humanos incluiu, nessa edição, na vigésima edição, uma categoria que chama-se selo nacional, que reconhece aquelas instituições ou governos que trabalham com acessibilidade. Ou seja, aquela instituição que promove de uma forma adequada o acesso a todas as pessoas, a todos os cidadãos brasileiros. Qual que é a premiação? A premiação, ela se traduz numa estatueta de reconhecimento e também num olhar do governo federal para aquelas ações. Como fazer a inscrição? Então, entra no site www.sdh.gov.br e na própria página do site tem uma bandeira com o nome Prêmio Nacional em Direitos Humanos, onde a pessoa clica e já vai diretamente ao edital. No edital está a ficha de inscrição onde a instituição ou a pessoa pode se inscrever. Como que foram as outras edições desse prêmio? Até então, nós tivemos sempre um grande número de inscrições do prêmio na seguinte tradução, no nosso ponto de vista. O prêmio traduz que a sociedade civil se mobiliza, se organiza na prática em direitos humanos. Todas as edições a gente teve participação em todas as temáticas. Então, para nós, é um reconhecimento que o governo faz à sociedade brasileira que se envolve com direitos humanos. Obrigada, coordenadora, pela entrevista. Mais informações no site da Secretaria de Direitos Humanos. Lembrando que as inscrições podem ser feitas até o dia 21 de setembro. Renata.